E eu não preciso bater de frente, eu não preciso brigar, eu não preciso discutir, eu não preciso julgar a amiga que não precisa de dinheiro neste momento para sustentar uma casa. Ah não, mas peraí, eu preciso, eu sustento a minha casa com um artesanato, então eu sou melhor. Não, não, o remo está na tua mão também, você está navegando no mesmo mar, mas às vezes você precisa colocar um motor no teu barco, porque você tem mais pessoas no teu barquinho, como eu tinha os meus filhos no meu barquinho. Então só o remo estava difícil, estava difícil de ramar, eu precisava de um motor. Como que eu coloquei meu motor? Aprendi a empreender. Até hoje eu tenho orgulho, sim, eu pago as contas da minha casa, sim, eu sustento a minha casa com aquilo que eu amo fazer, mas isso não desmerece nenhuma artesã e nenhum artesão que queira aprender a empreender e não precisa desse sustento.